É isso aí galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Dash Dinheiro Digital e eu quero apresentar para vocês a plataforma Bitpreço. A Bitpreço é o maior marketplace da América Latina para criptomoedas. O que é isso? Isso é uma plataforma de vocês acessarem várias exchanges simultaneamente através de um login só, através da plataforma da Bitpreço. Isso possibilita que você tenha uma vantagem muito maior para fazer a famosa arbitragem. Compra em uma exchange, vende na outra, compra mais barato em uma, revende na outra, um pouquinho mais caro e tem o seu lucro. A Bitpreço é conectada com várias exchanges no Brasil e no mundo inteiro, dando uma olhadinha aqui. Exchanges internacionais como a Kraken, Bitfinex, Novadax, entre outras, até aqui a OKCoin também. E no Brasil exchanges como a Brasiliax, Foxbit, Bitcoin2, entre outras mais. Você pode verificar todas as taxas que tem disponível aqui em cima na própria página da Bitpreço.com. E eu, inclusive, quero pedir para o pessoal, acesse a Bitpreço através do link na descrição desse vídeo. E o mais legal de tudo, pessoal, que tem também no link na descrição desse vídeo, da Bitpreço do simulador. O simulador possibilita que você, claro, abre uma conta e brinca. Recebe ali um dinheirinho de mentirinha, uns números de mentirinha, para você brincar dentro da plataforma. E com isso você consegue usar as técnicas dos cursos que você fez aí de trade. Compra, vende, compra, vende, perde, ganha. E com isso você está muito mais confortável na hora de operar, sim, com o seu dinheiro, com as suas criptomoedas de verdade. Tanto o link da Bitpreço do simulador, quanto o link da Bitpreço estão na descrição desse vídeo. Já peço agora para vocês usarem o link. E eu vou estar passando aqui o nosso passo a passo, claro, de como fazer o login, de como abrir uma conta, fazer depósitos e saques, aqui no canal Dash Dinheiro Digital. Vamos lá? Olá, tudo bem? Bem, nesse vídeo, vamos te mostrar como fazer o cadastro na Bitpreço. Primeiro, vamos acessar o site bitpreço.com, sem o cedilha. Ao ver a tela inicial, você deverá clicar em Cadastrar e será encaminhado para a página de cadastro. Na tela de cadastro, deverá preencher o seu endereço de e-mail e o nome completo. Para caso de pessoa jurídica, coloque a razão social igual como consta no contrato social. E sugerimos que você indique o endereço que você visita com frequência, pois algumas de suas operações precisarão ser confirmadas via e-mail. Depois de preencher os dados, você deverá criar uma senha. Lembrando que a senha deve conter no mínimo 8 e no máximo 30 caracteres, sendo ao menos uma letra minúscula, uma letra maiúscula, um número e um caractere especial. Leia os termos de uso e política de privacidade, em seguida marque ambos. Por fim, é só clicar em Registrar. Vá até o seu e-mail cadastrado, clique no link que enviamos para você e assim você completará o seu cadastro na Bitpreço. Nesse vídeo, vamos te mostrar como preencher os seus dados pessoais e dados bancários dentro da plataforma Bitpreço. Acessando o site, na sua conta Bitpreço, clique no seu nome, que fica no canto superior direito, e em seguida clique em Conta. Nessa tela, preencha seus dados, nome, data de nascimento, CPF, telefone e endereço para correspondência. Logo em seguida, clique em Salvar e vá até o seu e-mail cadastrado. Mais uma vez, clique no novo link que te enviamos. Esse link irá validar e salvar os dados que você preencheu. Agora, preencha seus dados bancários. Lembramos que o titular da conta bancária deve ser o mesmo titular da conta na Bitpreço. Caso sua conta bancária seja uma conta conjunta, a conta da Bitpreço deve estar no nome do primeiro titular, ou seja, o dono da conta. Salve suas alterações e clique no e-mail. Mais uma vez, salve suas alterações, vá até o seu e-mail e confirme o link que enviamos para você. Pronto! Seu perfil está preenchido. Pronto! Pronto! Obrigado.